A CIDADE NO BRASIL 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 Oi! Ele não responde. Ei! Continua sem responder. Eu vou chamar a atenção dele. Vou fazer um barulhinho. Ei, onde é que você tá? Não tem explicação. A gente combinou que dentro de 180 segundos você ficaria online ou será que eu tô louco? É só o descuidar e você esqueta da vida. Deleta tudo da sua cabeça. Oi? Eu tava distraído. Cine! Volta a falar com essas putinhas que eu não sou mulher e vou tentar com metade. Do que que você tá falando? Além de Cine que você é muito idiota. Eu detesto repetir o que eu já disse. Aqui no texto tá dizendo que eu tenho que mandar uma rosa emoticon. Tem alguns momentos na conversa da Messene que você já não tem mais o que dizer. E a melhor coisa a fazer é mandar um emoticon. Por isso eu vou mandar uma rosa. Porque se eu mandasse uma carinha sorrindo, poderia parecer deboche. Então vou enviar a rosa. Eu tô chocada. Seu bandido. Mau caráter. Que isso? Não diz nada. Nada. Seu tratante de marca maior. Criminoso. Esse emotion é a réplica fiel da tatuagem secreta que eu tenho no Cox. Inspirada no filme A Rosa Púrpura do Caio. Você enlouqueceu. O que que o Woody Allen tem a ver com a história? Eu só quis ser gentil. Você dobre pra sentir vírus na sua língua antes de falar do Woody Allen. Na boa. Se você continuar com esses ataques eu vou bloquear você de novo. Eu vou te excluir do meu MSN. Eu vou deletar o seu perfil. Eu vou sujar você na comum. Eu vou cusper no seu Facebook. Eu não vou te seguir no Twitter. Nunca mais dançaremos via Buddy Poke. Eu vou te excluir do meu MSN. Eu vou deletar o seu perfil. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Procura no Google. O beijo pode causar inúmeras doenças. Como asma, rubella, tuberculose... Vai pra lá, Luiz. Deixa eu falar um negócio aqui. Oi. Mulheres e Tecnologia. Vou dar um exemplo pra vocês, tá? Meninas. Olha o que eu achei lá fora. Ó. Ó. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Que lindo. Tecnologia. Conceito. Mas progressing.